Hi there! How are you? My name is Saul Duarte and this is one more lesson of English Global Idiomas. How are you? In this lesson, I want to teach you the difference between sim, look and look like. É isso aí. Nesse episódio, eu quero te ensinar as diferenças entre sim, look e look like, que simplesmente podem ser traduzidas em português simplesmente como parecer. Porém, em inglês, elas são usadas em formas diferentes, em exemplos diferentes. O sim, primeiramente, ele é usado em algo, quando você vai falar sobre algo que parece, porém ainda não há uma certeza, algo que pode ser. Por exemplo, It seems that it's going to rain. Parece que vai chover. Pode ser que chova, pode ser que não chova. Um outro exemplo é She seems to be angry. Parece que ela está nervosa. Pode ser que ela esteja, pode ser que ela não esteja, mas quando eu olho para o rosto dela, eu tenho uma ideia de que ela esteja nervosa. Porém, se eu dissesse She looks angry, ela parece nervosa, com certeza eu estou afirmando que ela está nervosa. O look serve para afirmar que aquilo realmente parece. É algo muito mais físico comparado com sim. Sim é muito mais abstrato. E o look, ele é muito mais físico. Se eu unir o look com like, significando como, você vai ter aí a frase looks like. Por exemplo, quando você quiser fazer uma comparação de alguém com uma outra pessoa, você vai fazer com looks like. She looks like her mother. Ela se parece com sua mãe. He looks like a famous actor. Ele se parece com um ator famoso. Então, se você quiser falar sobre parecer de algo que há uma probabilidade de parecer, você vai usar sim, que também é usado para algo abstrato. Se você quiser falar sobre algo que parece, que é afirmativo e mais físico, você vai usar look. E quando você quiser fazer uma comparação de algo que parece, como se parece, você vai usar o look like. Espero que eu tenha esclarecido essa dúvida. Se você ficou com qualquer dúvida, não deixe de deixar a sua dúvida aqui para mim. Se você curtiu esse episódio, não deixe de deixar o seu curtir para mim. E se você acha que essa informação é importante para mais alguém, não deixe de compartilhar. É isso aí. Thank you very much. And I see you next episode. Bye bye. See ya.